Essa manifestação aqui é para reivindicar a melhoria para o presídio, não só de Palmas, mas de Tocantins. Porque como autoridade aqui da 4ª Vara Criminal, né, viemos aqui no fórum para pedir e falar com o doutor Alain para ver se ele consegue achar uma solução para o que está acontecendo no presídio. Desde a época que eu tinha meu filho detento lá, e eu acho que todo mundo já sabe que meu filho faleceu lá dentro, por falta de atendimento médico, por negligência, está acontecendo a mesma coisa, nada melhorou, nada melhorou. Os detentos não estão tendo atendimento médico, não tem melhoria, estão ficando em celas cheias, sem ventilação, não tem medicamento, estão sofrendo horrores ainda. Então assim, eu acho que nosso país não permite tortura e pena de morte, e é o que está acontecendo nos presídios do Tocantins. E nós estamos clamando por justiça. A justiça não vale para todos? Eles não estão lá porque eles infringiram alguma lei, eles não cometeram algum ato ilícito, e por isso eles estão privados de liberdade? Eles estão privados de liberdade, eles não perderam os direitos humanos deles, não. E nós como a sociedade, o Brasil que é uma sociedade cristã, temos que entender que aqueles que erram carecem de misericórdia, carecem de alguém para falar por eles, e nós aqui como familiares estamos aqui para falar por eles, e brigar por eles. E estou aqui para reivindicar os direitos dos reeducandos, que são direitos diante da lei, a gente não quer frisar nenhuma regalia, a gente quer atendimento médico, a gente quer visita digna, e a nossa visita não está sendo, é marcada 1 hora da tarde, a gente entra 3 horas da tarde, fica sem tomar água, sem comer, crianças não têm direito à alimentação lá dentro, porque cada plantão que a gente visita é diferente, se foram treinados para receber o familiar, para cuidar de lá, são uma regalia que eles dizem que o desprezo tem, mas só nós que visitamos o sistema sabe como é. A gente precisa que a assistente social da CPP, Casa de Prisão Provisória de Palmas, tenha decência de atender o familiar, existe o nome assistente social, para dar assistência à família e o reeducando, isso não está existindo. Temos um quarto de visita íntima, porque eles não frisam isso aí, eles falam que não é direito e é um direito nosso, sim, é um direito, porque se existe o nome reeducando, é para resocializar a pessoa lá dentro. Não é uma fábrica de monstro, é uma fuga onde pode ser resocializado. Que justiça é essa? Que sistema é esse? Que sistema é esse que nós estamos vivendo? Cadê as consultas médicas? Cadê a assistência, entendeu? Com o dentista, com tudo que a gente precisa e tem direito, a gente quer continuar batendo e não vamos desistir, não vamos nos calar em momento algum, enquanto nossos direitos não for respeitados. Nós somos família, nós não somos criminosos e eles estão lá pagando por um erro. Então, se esse erro deles é esse preço de estar preso, vamos ser um preço com dignidade.